Assim disse o poeta, na sua nostálgica saudade, da querida terra natal. Amargura pela dor de uma saudade, fui ver de novo o recanto onde nasci, onde passei minha bela mocidade, voltei chorando com a tristeza que eu senti, vi as campinas que eu brincava com o maninho, vi a palmeira que o meu velho pai plantou, chorei demais com saudade do velhinho E Deus do céu, há muitos anos já levou, e onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros, desde que deixei meus pais, adeus lagom a poço verde da esperança Meu tempinho de criança, que não voltam nunca mais Descanse em paz, poeta, na querida Coromandel, nas Minas Gerais Meu pé de cedro, desfolhado já sem vida, sinal amargo, deu uma rosa e a esperança O monjolinho, quer ouvir suas batidas, ao embalar a minha alma de criança Mansos bregais, que brotavam lá na cela, saudosa ponte, que alegrava o meu viver Adeus paisagem, céu azul da minha terra, rincão querido, e de amar-te até morrer E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros, desde que deixei meus pais Adeus lagom a poço verde da esperança Meu tempinho de criança, que não volta nunca mais